Olá meus queridos alunos, para nossa aula de hoje, vocês irão precisar da apostila, lápis, borracha, apontador, lápis de cor e régua. Rede 35, página 35, tema, frutas, vocabulary, lemon, limão siciliano, é aquele limãozinho amarelinho, lime, limão, é aquele mais verdinho, apple, maçã, orange, laranja, pineapple, abacaxi, grape, uva, mango, manga, pear, pêra, banana, banana, watermelon, melancia, melon, melão, strawberry, morango, cherry, cereja, peach, pêssego, papaya, mamão. É claro que nós sabemos que existem outras frutas, a Pro selecionou algumas. Na atividade, vocês vão fazer o seguinte, vão usar o verso da página 34, para escrever todo este vocabulary, ok? Em inglês e em português, do jeito que a Pro colocou aí. Aí na página 35, depois de estudar o vocabulário, vocês vão observar os desenhos das frutas e colocar o nome em inglês. Na atividade 2, vocês vão organizar as palavras abaixo, de acordo com as iniciais. Então, nós temos, lemon, apple, orange, pineapple, grape, mango, pear, banana, watermelon e melon. Vocês vão observar a primeira letrinha e vão colocar no quadro, ok? Next. Page 36, página 36. Nós temos, crossword, e vocês vão completar, então, a cruzadinha. Vão colorir e vão completar com os nomes das frutas em inglês. Page 37, vocês vão observar que a atividade pede para encontrar as figuras e pintá-las de acordo com as instruções. Então, nós temos dentro do quadrinho, as cores que vocês deverão usar e os tipos de food, de alimento, de comida, ok? Então, primeiro, vocês vão colocar no verso da página 36, o vocabulário sobre food. Então, nós temos, repeat, cookies, cake, sandwich, hot dog, coke, juice, hamburger, pizza. E a tradução, então, cookies, alguns aqui no Brasil usam até essa palavra, para algum tipo de, aquele tipo de biscoito que vem as gotinhas de chocolate. Mas a tradução em geral, biscoitos. Cake, bolo, sandwich, só muda a pronúncia e o finalzinho vai ficar sanduiche em português. Hot dog, cachorro quente, que aqui também falamos hot dog. Coke, é o refri, coca-cola, é como é conhecido nos países que falam inglês. Juice, suco, exemplo. Orange, juice, suco de laranja. Hamburger, hamburger. Burger, pizza, pizza, pizza mesmo, que é uma palavra italiana e é usado tanto no Brasil como no exterior, ok? E na atividade, vocês vão fazer o seguinte, vão observar, exemplo. A prova vai pegar aqui. Yellow, sandwich. Então, vão colorir o sanduíche com a cor amarela, ok? O último lá, aquele prato que está meio estranho, mas é uma pizza. Ready, pizza. Então, vão colorir a pizza com a cor vermelha. E embaixo, escreva as palavras. Aí, vão colocar só os nomes. Então, a prova vai pegar esse primeiro e esse é um bolo. Como que escreve bolo em inglês? E é isso aí. Page, 66. Página 66. Agora, o nosso tema é sobre a primavera e spring. Repeat. Spring, que vocês já viram, as estações do ano. E a spring, a primavera, ela vai começar no dia 23 de setembro, ok? Então, dia 21 é comemorado o dia da árvore. E a partir do dia 23, entraremos na estação do ano, chamada primavera. Aí, nós temos um origami. Então, uma dobradura de flor. Vocês vão pegar um quadrado do tamanho que quiserem. Eu sugiro que não peguem um quadrado tão pequeno. Aí, vão fazer todas essas dobraduras de acordo com a atividade. E, por fim, vocês vão formar uma tulipa. Por fim, vocês vão colocar o caule e as folhas. Então, vão utilizar algum papel para colocar aí no origami e deixar uma flor bem linda. E a tulipa vai estar representando a nossa primavera. Lembrando, a tulipa pode ser de qualquer cor. Existem várias cores, ok? A mais comum é a vermelha, mas existem de várias cores. E para encerrar a nossa aula de hoje, não esqueçam de colorir todos os desenhos. E quem quiser usar um papel já colorido para a tulipa, vai ficar mais fácil. Quem não tiver papel colorido e quiser uma folha em branco, quiser usar uma folha em branco, aí vai ter que colorir, ok? That's all for today. Por hoje é só. See you next class. And bye bye.